Olá pessoal, meu nome é Rosa Carolina e eu vim falar um pouquinho para vocês sobre a experiência de condenar o projeto CinePence aqui no campus de Sinop. Bom, durante a graduação eu tive a experiência de participar do CineClube Zumbis aqui de Sinop e a professora Elane também já tinha uma experiência de participar no CineClube em Cuiabá e a gente vinha conversando sobre desenvolver algo nessa área aqui no campus. Durante a greve de 2018 dos estudantes a gente percebeu que ali a gente tinha, como a gente pode falar, mentes pertes assim, onde a gente podia desenvolver o projeto. A nossa primeira sessão aconteceu na greve dos estudantes em 2018 e foi realizada, como vocês podem ver na foto, na Guarita. E eu lembro que nesse mesmo ano a gente teve oportunidade de participar lá da Mauau, onde também a gente conheceu outras pessoas, outros coordenadores, que também desenvolviam um projeto de CineClubismo nos seus municípios e ali a gente participou da fundação da Rede CineClubista de Mato Grosso, onde a gente teve oportunidade de desenvolver várias ações em conjunto. Isso foi bem legal. Uma dessas experiências que a gente teve em conjunto na rede foi a exibição do Cine Caramelo no dia das crianças, que a gente convidou à escola. Só que os nossos auditórios aqui só comportam 50 pessoas e a gente propôs, assim, levar as crianças para assistir o filme na sala de artes marciais, onde tem um tatame e foi muito legal, porque as crianças chegaram e se apropriaram do lugar, foram sentando e quando começou o filme, elas deitaram e ficaram bem à vontade. Isso foi muito legal, essa experiência com a rede. Essa foi uma das inúmeras que a gente teve oportunidade de participar. A partir daí, também, a gente teve o lançamento da Jornada Cultural aqui no campus de Sinop, onde a gente teve a oportunidade de ver vários filmes que foram vencedores do Festival da Mauau. aqui em Sinop foram uma discussão e teve até um lançamento de um documentário sobre o Refúgio, o Movimento Refúgio, que é um movimento que surgiu aqui em Sinop e isso foi legal porque isso estimula novas produções, né? Então, isso que nos dá, isso que nos motiva a continuar com o projeto, né? e deixou a gente, assim, querendo mais, desenvolver mais ações e incentivar mais produções aqui regionais, estaduais, né? Esse ano a gente tinha vários projetos, né? Só que com a pandemia a gente teve que dar uma parada, só que agora a gente está pensando em novos formatos para continuar com o Movimento Cine Clubista, que é extremamente importante para o desenvolvimento crítico dos nossos acadêmicos e da sociedade. Por isso, eu espero que a gente consiga continuar o projeto e continuar desenvolvendo ações em conjunto com a rede. Obrigada pela oportunidade de falar de um projeto que nos motiva tanto e que nos emociona. Muito obrigada. Tchau, tchau. Oi, aqui é o Cadu e eu fui convidado para falar sobre o Sinipense. Eu preciso fazer uma confissão para vocês, senhoras e senhores. Acontece que na nossa primeira exibição eu quase fui responsável por uma catástrofe. Eu tirei, fui tirar aquele sono reparador pós-moço, almoço. E o que acontece? O que acontece? O que acontece? Eu não acordei, senhoras e senhores, porque eu não acredito nesse negócio do despertador e tal, não sei o que. Mas graças a Deus, quando rolou a primeira exibição, foi muito legal, com um público muito legal, um público interessadíssimo. E eles adoraram o nosso menu de filmes. Tivemos uma discussão muito gostosa, prazerosa, agregadora e um feedback muito positivo. Ficamos imensamente felizes. No decorrer das outras também, nós tivemos coisas muito legais, proveitosas, momentos de risada, descontração. E esse foi o nosso Sinipense. Olá, eu me chamo Antônio, sou estudante de Medicina Veterinária da UFMT de Sinov. E para mim, participar do projeto Sinipense foi muito importante, porque é através desse projeto que a gente acaba divulgando um pouco mais da nossa cultura, do nosso estado. Além também, divulgar os materiais que a nossa Universidade Federal produz. A princípio, no início desse projeto, ocorreram alguns imprevistos que sempre marcaram as nossas exibições, como por exemplo, a caixa de som. Algumas vezes não funcionava como a gente gostaria. Às vezes também, aquele data show dava aquela queda e a gente ficava preocupado. Sempre marcava as nossas exibições e foram muito importantes. Outra coisa interessante que acontecia era as discussões após a apresentação das curta-metragens, como por exemplo, as lendas urbanas, a inclusão social, que sempre chamava a atenção do público e fazia com que aquela discussão se prolongasse um pouco mais do tempo. Bom, a exposição do Sinipense é importante sim, para divulgar esse produto audiovisual que a nossa Universidade faz, além também divulgar essa cultura por todo o nosso estado. Começou em 2016 a gestão da gerência de graduação e extensão. E desde o início, a gente já tinha uma vontade de desenvolver um projeto audiovisual. Então, ali a equipe, sempre trazendo esse assunto, como é que a gente poderia fazer, como é que a gente poderia montar. E aí, na greve de 2017, na greve dos alunos de 2017, com uma quantidade grande de reivindicações, nós pensamos em fazer uma ação com uma projeção de um filme que estava bem dentro da temática, da discussão deles. E foi muito positivo, foi uma experiência muito positiva. Então, a partir dali, já nasceu, veio a sementinha do Sinipense. Então, desde o começo, a Carol, ela tomou a frente desse projeto, foi estruturando, foi pensando, articulando com os alunos. E o projeto foi ganhando forma, foi acontecendo. Mas foi na Mauau de 2018, quando a gente foi participar da Mauau, em Puiabá. E que a gente teve ali uma oficina e que é o momento onde tem o surgimento da rede siniclubista de Mato Grosso. Foi muito importante. Então, ali, o Sinipense, ele ganha força, ele ganha forma maior, como ele é hoje. Porque a gente se sentiu muito mais legitimado, porque tem essa articulação grande e intensa com a rede siniclubista. A gente também teve uma aproximação muito maior com as ações siniclubistas e de audiovisual locais, aqui em Sinop. Então, na Escola de Artes, na Escola de Cinema, com o Siniclub Zumbis. Então, foi fortalecendo esse movimento e a gente também foi se sentindo mais legitimado para falar não. Acho que a gente está fazendo alguma coisa legal no audiovisual. E desde então, a gente tem visto que a gente não quer voltar atrás, não. É daqui para frente e fazer cada vez mais movimento e ganhar cada vez mais força com a atuação em projetos na área de audiovisual.